Bom dia pessoal do Psicologia Nova, bom dia professor Adson, aqui quem fala é o Milton, primeiro tenente psicólogo do quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar do Maranhão e a convite do professor Adson, hoje eu vim falar um pouquinho do que, de como seria o trabalho da psicologia, psicólogo dentro do ambiente militar. Então assim gente, para começar o que eu acho que quem quer escolher essa área precisa saber, primeiro você vai ser oficial ou da polícia ou do exército ou da marinha ou da aeronáutica e depois você vai ser psicólogo. Por que eu estou falando isso? Que apesar de você trabalhar na área da saúde, isso não vai te desobrigar de cumprir todos os regulamentos das polícias, do exército e tudo. Então você precisa ter essa noção, precisa conhecer pelo menos um pouco do que é o militarismo e saber se você tem perfil. Porque aqui é um mundo completamente diferente do mundo civil. É um mundo cheio de regras, cheio de regulamentos. Um atraso aqui não é a mesma coisa de um atraso no mundo civil, uma falta aqui. Não é a mesma coisa, não há falta no mundo civil e você precisa realmente saber se tem perfil, se você pode conviver num ambiente militar durante toda a sua carreira profissional. Porque o militarismo é baseado na hierarquia e na disciplina, então você tem que saber se é uma pessoa que consegue seguir regras e se consegue respeitar a autoridade, que infelizmente não é para todo mundo. A partir desse momento, você está, vir lá, vir mais ou menos como é, acredito que tem perfil, escolheu. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente faz um pouco de tudo, de todas as áreas da psicologia, a gente trabalha um pouco. Trabalha com psicologia organizacional, que faz seleção de policiais para alguns cursos, faz avaliação psicológica, trabalha com psicologia clínica, porque faz atendimento adulto e infantil, tanto para os militares como para seus dependentes. Trabalha com psicologia escolar, porque a gente dá apoio aos colégios militares aqui do Maranhão, não todos, porque a gente, o nosso efetivo é pouco. Trabalha muito com a prevenção, muito, a gente faz muitas palestras nos batalhões de prevenção de suicídio, de saúde mental na atividade policial, então a gente faz isso com, rotineiramente, tem os grupos, grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas, então faz um pouco de tudo. No ambiente militar você tem que ser eclético, você tem que conseguir dar conta de muitas demandas, porque aqui tudo é muito urgente. Você chega hoje com a determinação para você fazer uma avaliação psicológica de um policial que já vem amanhã, e aí não adianta, você não pode simplesmente dizer, ah, não sei, não estou preparado, não, você tem que dar um jeito. Então, tem que saber se virar, tem que ser desenrolado como a gente chama. Então, qual a outra peculiaridade que eu acho importante ressaltar do trabalho do psicólogo aqui no ambiente militar? Os casos que chegam para a gente aqui costumam ser bem mais complexos e mais graves do que no ambiente civil. Eu fui psicólogo de CAPS, de CRAS, por mais de 10 anos, e no pouco mais de um ano que eu estou trabalhando aqui, não tinham pegado casos tão complexos. Então, assim, porque imagina, aqui você chega, vai atender uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, que anda armado. Você vai atender pessoas que têm transtorno de humor e andam armado. Então, é uma peculiaridade que aumenta muito o risco, a gravidade desse caso. Então, a gente tem que tratar com muito cuidado, tem que ter um olhar ainda mais, realmente com cuidado para trabalhar essas situações. Bom, então, assim, para finalizar, é uma carreira muito boa em todos os sentidos. Apresenta boas remunerações, tem um crescimento profissional bom, tem muitas possibilidades de atuação, é muito rico, é muito rico. E nós só estamos engatinhando a psicologia dentro dos ambientes militares. E, então, tem muito a crescer, tem muito a ser pesquisado, tem muitas possibilidades para quem tem perfil, né? Então, para finalizar, deixar aqui um abraço para todo mundo aí, professor Psicologia Nova, professor Alisson. Eu, apesar de não pretender, pretendo agora ficar aqui na Polícia Militar do Maranhão, não tenho mais pretensão de fazer concurso, mas eu sempre acompanho o canal do professor, porque é uma área que eu gosto muito, do mundo, as lives, de vez em quando eu participo, quando eu consigo. E deixar aí um abraço para todo mundo aí do Psicologia Nova, para você que está estudando. Persista, persista e persista. Eu acho que persistência é a principal característica do concurseiro, que quem estuda direitinho, com horário, com dedicação, uma hora vai ser, vai ter o sucesso, uma hora vai passar. A questão mesmo é se manter focado e que uma hora vai dar certo. Valeu, galera!